O caso da chacina de uma família inteira no Distrito Federal. A polícia trabalha com uma nova hipótese para o crime. Bruno Silveira. Carlos Henrique Alves da Silva, de 27 anos, apontado como o quinto suspeito de participação na chacina, foi preso na madrugada desta quinta-feira. Ele ainda tentou fugir dos policiais pelo telhado de casa. Galego, como é conhecido, já tem ficha na polícia por crimes como posse de arma de fogo, furto e receptação de veículos e uso de drogas. Ele prestou depoimento na sexta DP e foi autuado por associação criminosa, extorsão mediante sequestro, ocultação e destruição de cadáver e corrupção de menores. Já os três primeiros suspeitos presos, Gideon Batista, Horácio Barbosa e Fabrício Silva, que estão no presídio da Papuda, também foram ouvidos de novo hoje. A polícia diz que os depoimentos apontam que o mentor do crime foi Gideon e que todos os cinco suspeitos e o adolescente apreendido tiveram envolvimento direto no crime contra as dez pessoas. E segundo o advogado da família, a motivação da chacina foi uma disputa por terras. Nesta quinta-feira, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, e Tiago Belchior, de 30, pai e filho, vítimas do crime e que chegaram a ser apontados como mandantes da ação, foram enterrados em Brasília. Bruno Silveira, para o SBT News.